O perdão me permite saber que as mentes são unidas. O perdão é o meio designado para o fim da perceção. O conhecimento é restabelecido uma vez que a perceção é modificada e então dá lugar inteiramente àquilo que permanece para sempre fora do seu alcance. Pois cenas e sons podem no máximo servir para trazer a memória que está além de todos eles. O perdão varre as distorções e abre o altar escondido para a verdade. Os seus lírios brilham no interior da mente e a chamam para que retorne e olhe para dentro para achar o que inutilmente buscou do lado de fora. Pois aqui e só aqui a paz é restaurada, pois essa é a morada do próprio Deus. A inquietude, que o perdão apague os meus sonhos de separação e pecado. E então, Pai, que eu olhe para dentro e descubra que a Tua promessa da minha impecabilidade foi mantida. Que o Teu verbo permanece imutável no interior da minha mente e o Teu amor ainda habita no meu coração.